Há 10, 15 anos. Amago não somos. Amago não é nada. Vai e bem, vai e bem, vai e bem, sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho muita esperança, muita esperança que o que está acontecendo hoje pode aproveitar, como você falou, 10 anos. Pensa que agora, em 2009, 10 anos, 12, 13, estão olhando isso. Estão vivendo esta almofra. Eles vão ver se vai bem futuramente tomando. Tem uma coisa boa, como você falou ontem, a NBB hoje tem uma vitrine que outros atletas, inclusive do exterior, de repente estão vindo querer jogar aqui no Brasil. Tudo isso vai fortalecer os clubes, a conversão. Jerarquiza, jerarquiza. O ladrinho jogou no Flamengo. Isso jerarquiza a Liga Nacional. Um monte de jogadores de Bahia, de incluso da Universidade dos Unidos, que han regresado a jogar novamente à Liga. A Liga é uma competição, a Liga vai ser uma competição que é um espelho realmente bom. Para o país. Que vai situar a todo o mundo em seu caminho. Isso serviu, Mariano. Está entrando a Liga Feminina, está começando agora, é uma equipe de Mariano. A Isiane vai jogar lá, na terra dela. Quer dizer, quem é que imaginava? A gente pretende para o ano entrar com a equipe nossa aqui no esforço, mas o tipo do Mariano está entrando esse ano no mundo. Quer dizer, é uma coisa totalmente surpreendente. Por isso, Paulo, a descentralização, como falei, se toda a estrutura de competição, podemos lograr uma estrutura de competição mais federal ainda, com as que esteja de Brasil. Para o país.